As proximidades do pleito eleitoral de 2012, estamos há pouco mais de um ano das eleições para prefeito em 2012 e nós percebemos desde o início do ano as coligações, as articulações de políticos da nossa região, Canindé, Carindade, Itatia, Paramoti e demais municípios que eu, através da redação do Poder Tribunal, acompanho. Em Caramoti, nós tivemos aqui, por último, com o último pleito de 2008, um empate praticamente técnico entre o atual prefeito, que foi releito, e o candidato Samuel Bodjan, que perdeu a eleição com um pouco mais de 200 votos. Esse, pelo que me consta, eu tenho informações extraoficiais que já está se articulando para que possa ser novamente candidato a prefeito de Paramoti. Sabe-se que existe uma dificuldade até mesmo pela falta de articulação política do mesmo e de união de grupos. Já chegando em Carindade, o atual prefeito, Juntavares, que já foi prefeito durante oito anos e agora busca, quem sabe, uma possível reeleição, a gente sente que o mesmo está inquieto e aguardando decisões, até porque nós temos um processo muito delicado que está conhecido a nível nacional, que é a ficha limpa. E esses prefeitos já foram... dificilmente o gestor público que passou por uma prefeitura como secretário não tem problemas na justiça, na justiça eleitoral. E esses prefeitos, todos eles que já tiveram aí quatro, oito anos à frente de prefeituras, eles têm esse problema. Nós vemos aí que o FUNIO está articulando, está articulando, mas ainda não divulgou novamente sua possível candidatura. Aqui no município de Carindade, onde é um dos mais delicados, estamos atravessando um problema muito delicado no atual. Na atual conjuntura política daqui, que é o prefeito com a pessoa, onde essas semanas, depois de segunda-feira, foram bloqueados seus bens, pedindo a quebra de sigilo bancário do mesmo, do ex-chefe de gabinete e hoje secretário de esportes, Michel Brito, a apreensão dos bens dos dois e de uma empresa aí que levou durante dois anos quase nove milhões dos povos públicos de Carindade. Esse empreendedor é uma situação difícil. Nós estamos aqui em Carindade, eu que acompanho de perto a política local, vivenciando esse momento triste, triste mesmo, vergonhoso, vergonhoso para o nosso município, para a nossa política. Em relação a nomes que poderão suceder ao senhor Cláudio Pessoa, nós temos vários nomes, mas aí entra a ficha limpa. Se na verdade for validada, ela vai complicar a vida de muitos possíveis candidatos. resta a salientar que ele só é condenado, ou melhor, ele só é ficha suja se ele for transitar condenado e se lá tiver improbidade administrativa. Se ele estiver lá e não tiver improbidade administrativa, ele poderá ser candidato sim. E dentre esses pré-candidatos aqui de Carindade, só dois ou três não têm essas improbidades. Então, no município de Carindade, está uma situação um pouco delicada. Já no vizinho município de Itatira, a situação já é diferente. Já tem o grupo do atual prefeito, que é ligado ao ex-prefeito, que estão fazendo um trabalho junto. Mas chegou aí o ex-prefeito, o doutor Afonso Machado, que fez uma campanha brilhante para deputado e também com seu filho, apoiando o Demacitor. Tirou apenas 200 votos a menos do que o candidato do atual prefeito de Itatira, com a marca da mão. Então, está bem pesado, bem pesado. Já se vê mais ou menos o cenário político, será o candidato da situação do prefeito, ou atualmente, se puder ser candidato, que também tem esse problema na fecha suja, e Afonso Machado, que é afim do Afonso Machado, com as qualizações devidas. Com a coincidência, hoje, eu estive em Matalena, com o seu Rios, que tem o prefeito, com o terceirinho, que é o vice-prefeito, e com a Donetinha, que é a vós-secretária de cultura e, provável, candidato. Aí, lá, conversando lá, ele tinha um nome muito forte lá, de um político, mas envolvido em algumas situações que não vale a pena citar, que não pode ser candidato, até porque ele não se encontra em situação desejável. Então, o nome que se vê lá no cenário, o seu Rios, não pode ser eleito, e já está no seu segundo mandato, é o nome da Donetinha, que já foi prefeita durante oito anos, esposa do saudoso, o senhor Joaquim Santos, que foi prefeito durante oito anos, mãe do atual vice-prefeito, que conversa com ele mesmo, porque se ele disse que vai deixar, por enquanto, amadurecer, porque é muito jovem. Então, no cenário que me fez, a Madalena, a Donetinha, é a principal, pré-candidata. Esse é, mais ou menos, aqui, o cenário dos municípios que o Polhão de Penaltoca. Temos Santa Catéria, que o Arudinho está à frente, certo? O Arudinho está à frente. Lá, em Santa Catéria, ele está traçado. Nós temos um oceano novo, oceano novo, que, provavelmente, vai ser candidato lá, e o Arudinho vai ter a reeleição, porque ele vem desempenhando um trabalho excelente aqui na prefeitura, ele era vice-presidente da Câmara, com o afastamento do prefeito de nós, e do presidente, ele assumiu interinamente, continuou no poder e provavelmente vai concluir seu mandato e tem todas as ferramentas para ser reeleito. Chegando em General Sampaio, já passando para a região do Vale do Curu, o General Sampaio nós temos o encerramento da dona Eliane Brasileira, a doutora Eliane Brasileira, que é prefeita e do presidente da prece, com vários nomes ainda, mas não tem nenhuma definição. Já no município estrela para a nossa região, que é a Tegessuó, que vem se destacando muito com a gestão do prefeito Edilardo Elfrazo, nos últimos 8 anos, entre o desenvolvimento que destaca-se a geração de empregos, o apoio que ele dá à educação, à saúde, a atenção que ele tem para com os eleitores, e que destaca-se dentro do município, nomes, vem surgindo nomes para ser possíveis sucessores de Edilardo, é claro, com o apoio do mesmo. Nós temos Valmar Bernardo, que é secretário de Ação Social, que é vereador e assumiu a parte da secretaria, vem se destacando muito dentro do município, com as ações ligadas à sua secretaria. Temos também o Barbosa, que é um vereador que vem buscando colaborar e cumprir com o seu dever junto ao Legislativo, da melhor forma possível, e vem se destacando. Então, esses dois nomes, Valmar e Barbosa, são os possíveis pré-candidatos à eleição de TG Soares. Resta salientar, e é importante saber, que esses candidatos precisam de formar os devidos grupos, e com o apoio dos mesmos, e principalmente do prefeito Edilardo, para buscar a possível eleição no pleito de 2000. Isso aí, na região, a conjuntura política que eu acompanho. Nós temos também o Murangu, que é o consuleto, que provavelmente será releito. Júlio César, aqui em Araturas, que também está fazendo um trabalho excelente, e provavelmente será releito. Resta colocar esse ponto de observação, é que nenhum desses candidatos, nenhum desses candidatos, são oposição ao governo. Todos eles, todos eles trabalham junto com o governador Cid Dópez. Para você ter uma ideia, só para encerrar, o próprio Júlio da Caridade, PSDB, sempre com um bom com as ações de Tasso e companhia, mas no último pleito de 2010, ele fez questão de apoiar Cid Gomes, sendo contrário à posição de Tasso e Marcos Carlos, que era o candidato do governo municipal, porque o que o Júlio fez, ele abdicou de apoiar Marcos Carlos e Tasso, para apoiar Cid Gomes. E para não contrariar mais ainda, foi o Tasso e o Senado, que teve essa infelicidade e felicidade, não sei, dele. Obrigado.